Sou apenas mais um cidadão que acredita no amor E quem crê, por favor, não disfarce a esperança que tem Quem não crê, tem a minha amizade e respeito também Eu, porém, acredito em Jesus, a quem chamo o Senhor Neste mundo que faz da matéria seu Deus e seu fim Quem tem fé, por favor, não se omita fingindo não ter Quem não tem, por favor, nunca deixe a matéria vencer Eu, porém, acredito em Jesus, Deus vive em mim É tempo de ser esperança É tempo de comunicar É tempo de ser testemunhas de Deus Neste mundo que não sabe amar É tempo de ser testemunhas de Deus Neste mundo que não sabe amar Quando eu vejo que existe no mundo esta falta de paz Os cristãos com vergonha de ser como Cristo pediu Tanta gente buscando a verdade em caminhos sem Deus Vou gritando com todas as forças de que sou capaz É tempo de ser esperança É tempo de comunicar É tempo de ser testemunhas de Deus Neste mundo que não sabe amar É tempo de ser testemunhas de Deus Neste mundo que não sabe amar Neste mundo que não sabe amar Amém Amém